Minha rapaziada que tá assistindo meu canal, tudo bom com vocês comigo, está bom. Galera, vai deixando o like, se inscreva no canal, me segue lá no Instagram, beleza? Você estava pedindo ela, a magnífica, ela mesmo, Anitta? Não, também não. Melhor. É ela, surfista! Tô com raiva, né? Tá com raiva de mim, por quê? Pô, cara, beijo todo mundo. Beijo todo mundo, não! Você viu beijando todo mundo? Não importa. É, tô zoando, pô. Amor, está a cara. Amor, amor. Você viu beijando todo mundo? Vê, tu beijando ninguém, mas... Aí, ó. Tá vendo, galera? Eu acho que ele é viciado em beijar. Não, só sou viciado em beijar você. Minha doçura, meu mel, sangue que corre na minha zé. Beijou sim ontem, eu senti teus lábios macios entrando na minha boca, com mau hálito. Sim. Que eu tinha comido cebola, tá ligado, né? Eu tô ligado. Galera, você me acha, bro? A galera tava falando que eu sou broxento pra caralho. Aquele chilito lá, igual. Ai, eu vi o que tu comeu. O quê? Aquele chilito lá. Que diabo é chilito, mas... Vai ver ela com as coisas sem bolseira dela. Chilito, porra. O que diabo é chilito, diz-me? É salgadinho, né? É salgadinho. Salgadinho. Ah, entendi, hein? A gente não tava vendo eu me trampando esse dia. Caralho. Foi mal. Pô, aquele chilito lá mal pra eu, viu? Que porra é essa, Diogo? Gente, eu estou... Tá, vai ser pai. Conta aí pro teu canal. Ó, Diogo, vai ser pai. Ele foi inventar de bebê. Hum. Aí, sem querer, ele tropeçou e comeu uma buceta. É frio, baitula. Aí, agora, a mina, que ele não lembra, que ficou com ela. Veio falar... Você já tá me complicando desse jeito, minha linda. Não, mas nós cuida. Nós cuida, não cuida, não cuida, não. Surfista, é sério, surfista. Nós cuida, pô. Você vai ser a mãe da criança, se ele for filho meu, lógico, né? Sim. Você vai cuidar dele, pô. Nós cria. Sabe por quê? Porque tu lembra aquela história que tu me contou quando a gente estava viajando? Onde é que a gente estava? Pra Inglaterra, porra. É, pô, me lembro. Lembra? Lembra quando a gente estava na Inglaterra e, tipo, tu tinha me contado aquela história que tu tinha sido abandonado e uma pessoa criou? Aham. Pois é. Mesmo jeito, né? Entendeu? Tem que ser assim, entendeu? Eu me inspirei em tu, se liga, tipo, eu achei tua história muito maneira. O jeito que tu levou tua vida. Aí foi onde tu se apaixonou por mim, eu acho. Foi, foi aí que eu vi, caralho, esse moleque é muito foda, ele foi abandonado e veio outra pessoa e tal, que ele herdou tudo, se liga, e agora tá aqui na Inglaterra comigo, nesse navio. Curtindo, aham. É, curtindo. Até o navio mesmo, agora que eu me lembro. Pois é. O nome do navio era mentira pura. Não, pô, eu tô falando a verdade, para com isso, senão o povo vai pensar que é mentira, eu tô falando sério. Galera, eu tô zoando, não é mentira não, é verdade, isso daí tem até foto depois, vai ficar aqui na frente pra vocês verem. Aí foto e vídeo. É, acho que a gente tirou até uma foto na ponta do navio, né? Tirou bem lá na pontinha. Foi. Quais caíam. Assim, né? Tipo, titanique. Uhum. Pois é. Mas a gente ali era, a gente era amigo, né, ali? Era, mas era amigo. A gente ainda é amigo. Vai. E aí, como é que eu tô? Eu tô bem. Como é que é o seu coração? Meu coração tá batendo, e o teu? O meu também, né? Uhum. Mas ultimamente meu coração tem sentido, tá dando umas batidas mais fortes, tá ligado? Eu acho que isso é atacar tia que eu vi, não viu? É banho no hospital. Será? É. Eu conheci uma pessoa agora que eu estou encantado por ela. Olha, não. Ok. Acho que é tu. É não. Vem cá, não. Pois não. O que tu acha do Diogo? Tipo, me fala a personalidade dele. Só pra ver se bate com o que ele é pra mim. Sem mentir. A personalidade dele? Fica assim, mata um homem, né? Ele tá no Rio de Janeiro. Diogo, ele é meio doido, né? Sei lá. Vai ser um cara de boa. Um cara de gente boa. Ele é cachorro? Prestativo, tá sempre com os parceiros. Tá ligado? Ele bota o dele. Bota. Bota o dele pra tropa. Não bota? Pode confiar nele. Pra mim é pra tropa, banho. Pode confiar nele. Porque comigo não falta não. Pode chegar a qualquer hora, não tem? Pode confiar nele que ele é um cara determinado aos seus sonhos. Sufista, você parece que tá cansada. Posso te fazer um convite? É. Bora dormir comigo hoje no hotel? Eita, poxa. No hotel? Sim. No hotel com M? Não. No hotel com M? No hotel. Pode ser. Não. Na cama redonda assim. Não, porque eu vou cantar um negócio. Na cama redonda assim. Não, vou cantar um negócio. Com o espelho em cima. Deixa eu cantar um negócio. Eita. Eu não posso. Por quê? Porque, tipo, é porque tu não me conhece direito, sabe? Mas eu combinei com a minha mãe e tudo. É um negócio de família. E eu tenho que casar virgem. Tem que casar virgem. Ah, no caso só é virgem ainda, né? Sou. Ah, tá certo. Você só chamou pra dormir, pô. Sim. Hã? Ele só chamou pra dormir. Não. Você que tá fazendo outras coisas. Não, mas não é assim, véi. Ó, uma vez me chamaram pra assistir Netflix. Eu fui, não tinha nem TV. Juro. Tinha o quê? Só paulhada? Não, só tinha uma cama. Eu não entendi. Eu não entendi que porra é essa. Agora aí tu com amor. Eu só não levanto a cama. Vou te dizer, aham. O quê? O quê, o quê? O quê? Tu vai dormir comigo ou não vai, caramba? Tu quer dormir comigo? Quer dormir contigo. Eu não entendi que casar. Nem que nós casa amanhã nesse cara aí. Ah, não tão entendendo a gente. Não é amigo que tu dorme com os teus amigos? Tem nada não, porra. Amigo que nem tu. O cara dorme até no... Não vou dizer o lugar porque tem de menores assistindo. Tem menores assistindo. Ô, Pitibo, vem cá. E quem é que tá aqui em cima? Vem cá, Pitibo. Não, eu tô queira. Eu tô indo, caramba. Hum. Agora eu vou tá fudido. Que foi? Eu tô fudido. Agora eu vou te fudendo. Agora eu vou te fudendo. Eu tô fudido e tu vai me fudir, né? Eu vou te fudendo mais. Eu vou te fudendo mais. Filma, Pitibo, vindo aqui. Filma, Pitibo. Filma, Pitibo. Eu não tava gravando o negócio, né? Com o Letrado. Hum. E... Ele aceitou se passar o crime dele. Eu passei por livre e espantânea vontade. Ô, ele tá pensando que a Pitibo é muito. E ele gostou? Hum? Não sei. Você gostou? Você gostou, Diogo Letrado? Você gostou? Pra falar a verdade. Você gostou, porra? Pra falar a verdade. Mas fala, hein, pô. Gostei. Gostou? Uhum. Falou no seu cu. Fala assim comigo, mano. Pô, que deu pra tu, viu? Pô, que deu pra mim. Tu deu o Esmaga Minhoca, Mendes? Não. O que é Esmaga Minhoca? Não. O que é Esmaga Minhoca? É um código da gente. É um código. É um código. É igual aquele que tu fez uma vez assim. Não, mas eu vou deixar pedir pra te mostrar. Na amizade. Tá. Na amizade. Broderagem, pô. É, broderagem, pô. Ó. Lá vai, não. É coisa de... Ó, liga. Primeiro dá o Esmaga Minhoca. Aí depois o Esmaga Minhoca. Pode ser? Não tem o boy? Não, para aí, para aí. Esmaga Minhoca. Esmaga Minhoca. Entendeu? Qual o primeiro? De costa, mano. Esmaga Minhoca. Não. Esmaga Minhoca é de... Ah, entendi. Esmaga Minhoca é de... Esmaga Minhoca é de... Vai doer pôrra. Vai nada. Não, pô. Olha o nome. É Esmaga Minhoca. Ah, então vai não, cara. Não tem machucado mais, não. Não, relaxa. Confia na calma. Confia, porra. Confia na calma. Confia na... Vai mais pra frente, assim. Ah, isso é você errado. Ela não vai fazer nada. Ela vai tentar duas vezes. Não vai fazer nada, porra. Volta. É conteúdo. Que conteúdo? Agora eu vou perder meus olhos. Para que desgrava todo mundo o vídeo, é. Sai fora, mano. Confia, Diogo. Deixa eu me aliviar a carne logo. Eu só quero melhor para você. É, tu quer o melhor para mim, não, pô. Primeiro eu vou amaciar a carne. Que miséria. A gente vai te monetizar. Não vai nada. Ah. Eu vou amaciar a carne primeiro. Galera, deixa o like. Comenta o vídeo bastante. Se você gostou, nós estamos juntos. Vamos. Tchau. Tchau. Obrigado.